Você já parou para refletir sobre suas escolhas diárias? Aprenda a confiar plenamente no Senhor e a encontrar sabedoria em suas palavras. Neste vídeo, vamos desvendar a importância da autoanálise e como isso pode fortalecer sua fé. Descubra como a consciência de colocar Deus em primeiro lugar pode transformar sua jornada diária. Seja bem-vindo ao canal Sabedoria Cristã. Nosso encontro de hoje é dedicado a explorar um tema de extrema relevância, a consciência de colocar Deus em primeiro lugar. Refletir sobre nossas atitudes e pensamento diariamente é como manter uma bússola espiritual alinhada com os ensinamentos divinos. Essa autoanálise não apenas nos fortalece, mas também nos guia longe dos caminhos prejudiciais. Ao concentrarmos na leitura da Bíblia, somos enriquecidos com sabedoria e discernimento, essenciais para enfrentar os desafios da vida. Colocar Deus no centro de nossas vidas não apenas nos traz paz interior, mas também abre as portas para um fluxo contínuo de bênçãos. Lembre-se, a jornada de fé e dedicação a Deus não é uma corrida de curta distância, mas uma maratona. Não se deixe desanimar pelos desafios, pois o verdadeiro fracasso está na desistência. Juntos, vamos avançar nessa jornada, conscientes de que a perseverança é a chave para colocar Deus em primeiro lugar. Se este conteúdo está impactando sua vida, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber mais vídeos inspiradores como este. Vamos juntos crescer em sabedoria e fé. Quando falo em consciência, refiro-me a perceber e analisar nossas atitudes, nossos pensamentos. É como fazer uma espécie de raio-x diário de nós mesmos. Na primeira parte de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, somos instruídos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a deste pão, e beba deste cálice. Portanto, é realmente interessante nos submetermos a essa autoanálise. Mas como devemos conduzi-la, a chave está em comparar nossas atitudes, pensamentos e sentimentos com os princípios de Deus. Ao fazer isso, evitamos o perigo de trilhar o caminho equivocado. Afinal, se nos avaliarmos apenas pelos nossos próprios critérios, é mais provável que nos desviemos. Essa prática não apenas nos mantém alinhados com os ensinamentos divinos, mas também nos fortalece espiritualmente. Permite-nos crescer e evoluir como indivíduos comprometidos com nossa fé. Portanto, lembre-se, a autoanálise não é um exercício de autocrítica severa, mas sim um meio de nos aproximarmos cada vez mais da vontade de Deus em nossas vidas. É um processo de aprendizado e crescimento constante. Provérbios 3, versículo 5 nos lembra. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esta passagem nos convida a depositar uma confiança completa e inabalável no Senhor, reconhecendo que a sabedoria divina supera a nossa compreensão humana. Mas porque é crucial realizar essa análise. Ao nos submetermos a essa reflexão, fortalecemos não apenas nossa fé, mas também nosso espírito. Através da graça de Deus, somos capacitados a transformar nossas atitudes, alinhando-as com a vontade divina. A combinação de autoanálise e estudo das escrituras nos presenteia com a sabedoria e inteligência de Deus. Isso significa que, ao longo de nossas vidas, não seremos deixados à mercê dos perigos e artimanhas malignas que possam surgir. Ao confiar na orientação de Deus e buscar sua sabedoria, nos tornamos menos vulneráveis às adversidades e mais capazes de discernir o caminho a seguir. Esta prática constante nos guia para uma vida mais alinhada com os planos e propósitos divinos. A prática da autoanálise proporciona um importante controle sobre nosso ego. Enquanto a leitura da Bíblia nos traz um entendimento mais profundo da justiça de Deus, esses passos nos ajudam a evitar os erros do passado. Ao dedicar-se ao estudo das escrituras, comprometer-se com Deus e praticar a autoanálise em conformidade com os princípios divinos, conseguimos colocar o Senhor no centro de todas as áreas de nossas vidas. Essa prioridade nos traz uma série de bênçãos, como nos lembra Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas abrangem não apenas o alimento e o vestuário, mas também as necessidades e desejos que Deus conhece em nossos corações. Contudo, para desfrutar dessas bênçãos e, ao mesmo tempo, agradar a Deus, é fundamental colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Como o Êxodo 20, versículo 3 nos ensina de forma clara e direta, Não terás outros deuses diante de mim. Isso significa que, nada deve tomar precedência sobre Deus em nosso coração e mente. Ao mantermos essa consciência e compromisso, não apenas experimentamos um enriquecimento espiritual, mas também somos agraciados com a generosidade divina em todas as áreas de nossa existência. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37, Jesus nos lembra, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Essa é uma afirmação poderosa que nos orienta a colocar Deus no centro de nossas vidas. É essencial termos a consciência de priorizar Deus em todas as áreas de nossa existência. No entanto, é importante compreender que essa mudança não acontece instantaneamente. É uma jornada que exige esforço e perseverança, em vez de lamentar as áreas em que precisamos melhorar. O mais importante é tentar, continuar e nunca desistir. Lucas 9, versículo 23 nos traz uma instrução valiosa de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esta passagem é especialmente relevante para a nossa discussão de hoje. Ao dizer se alguém quer vir após mim, Jesus se refere a todos nós, que seguimos seus ensinamentos mesmo após sua passagem. Negue-se a si mesmo, nos instiga a colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida de forma consciente e determinada. Quando ele diz tome cada dia a sua cruz e siga-me. Está nos lembrando de que em nossa jornada terrena, enfrentaremos desafios e adversidades. É nossa responsabilidade persistir, mantendo Deus como nossa prioridade máxima. Lembre-se, o verdadeiro fracasso não é uma queda temporária, mas sim desistir ou se render. Você não está derrotado e não vai desistir. Continue a jornada com fé e determinação, sabendo que Deus está sempre ao seu lado. Compreendemos que o que Deus propõe com esse vídeo pode parecer desafiador e é verdade. Por vezes pode até parecer impossível. No entanto, é importante manter em mente que, o que é difícil muitas vezes, se traduz em algo bom e duradouro. Enquanto o que é fácil, geralmente oferece apenas prazeres momentâneos e efêmeros. Em Mateus 7, versículos 13 a 14, Jesus nos adverte, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. Essas palavras nos lembram que o caminho para a verdadeira vida em Deus pode ser desafiador, mas é também o mais gratificante e duradouro. A partir de agora, comprometa-se a realizar uma autoanálise regular e a colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas de sua vida. Lembre-se, esse compromisso não apenas fortalecerá sua fé, mas também abrirá as portas para uma vida abundante e significativa, em sintonia com os desígnios divinos. Espero que tenha gostado e, mais importante, que tenha entendido a mensagem de hoje, que pode trazer crescimento à sua vida. Lembre-se, Deus não deseja sua perdição, busque-o e sua paz virá sobre você e sua família. Se este conteúdo está sendo valioso para você, ajude o canal a crescer se inscrevendo e dando um like neste vídeo. Que Deus encha abundantemente a sua jornada com bênçãos. Em nome de Jesus.